Muito boa tarde a todos que estão me assistindo de casa, aos excelentíssimos vereadores e para todo mundo que está participando do Facebook, do YouTube, é muito importante essa participação de vocês, seja entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, passando as demandas da cidade, o nosso gabinete está a todo vapor, estou plenamente à disposição, assim como dos meus colegas, e é muito importante que vocês opinem, olhem os projetos que vão ser votados, tragam suas opiniões, porque nós somos aqui uma representação de vocês, minha gente, então, vocês precisam dar esse feedback para a gente também. Jogo rápido hoje, porque eu tenho bastante coisa para falar, meus sentimentos imensos a todos os amigos e familiares da servidora Edmeia Dias, de 53 anos, que infelizmente faleceu por Covid na madrugada de hoje, meus sentimentos imensos, e também mais uma creche fechada no dia de hoje, esses dois fatos apenas deixam claro o como a nossa educação municipal não tem condições para total reabertura no Volta às Aulas, isso precisa ser urgentemente repensado, parabenizo os meus amigos da frente parlamentar do Volta às Aulas, Fabi, Clemente e Guilherme, que fizeram a audiência, e tenho certeza que perceberam que essa questão carece de muito debate, porque a audiência não foi suficiente para a gente cumprir todos os pontos, e me coloco totalmente à disposição dos servidores e dos vereadores para a gente tentar resolver, porque é claro que em algumas situações não existe estrutura, não tem EPI, a máscara não está sendo fornecida pelo município, e isso é um absurdo. Não menos importante, e não podemos deixar de mencionar, o último domingo, que foi Dia das Mães, e eu queria prestar minha homenagem para todas as mães da nossa cidade, mãe de bicho, mãe de gente, mãe de coração, mãe que é irmã, mãe que é vó, mãe que é tia, mãe que é vizinha. Mãe é aquela que tem um amor tão grande que a palavra amar torna-se pouca, precisa maternizar, pegar, cuidar, amparar, suportar por toda e qualquer agrura que a vida venha a causar. O que define a maternidade é o amor incondicional que sentimos, e como tantas mulheres capazes de amar dessa forma, mães com aquele amor que transborda, aquele amor que só uma mãe sabe o que é. Então agradeço a todas as mães aí de Araraquara, do mundo, porque elas são essenciais, e eu acho que todo mundo sabe disso. Em especial, uma homenagem para a minha mãe, eu tenho uma mãe maravilhosa, a Marcia Helena de Reza da Mata, um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço, que me ensinou boa parte dos meus valores, que me ensinou o ser humano que eu sou, uma profissional incrível, professora universitária, com carreira acadêmica consolidada, me ensinou os valores pelos animais, os valores humanos, enfim, eu só tenho a agradecer à mãe que eu tenho, porque o ser humano que eu sou, com certeza, caiu daquela árvore ali, eu tenho certeza, e eu agradeço muito, mãe, por você me fazer a pessoa que eu sou. E não menos importante, né, é dizer que minha mãe me ensinou a ser uma pessoa muito íntegra, eu sou uma pessoa que eu falo as coisas, falo até demais, eu sei que às vezes firo alguém aqui com as palavras, firo aqui em casa também, aos meus pares e outros vereadores, eu gostaria de deixar claro que eu respeito totalmente a forma de cada um aqui atuar, seja na rua, na chuva, na fazenda, no gabinete, fora do gabinete. Quando eu falei sobre a ausência dos vereadores na casa, foi exclusivamente sobre os, aqueles que protocolaram pedido de caçação, meu e dos outros vereadores, porque acho que a partir do momento que você quer caçar alguém, você tem que estar preparado para ter a tua postura política julgada, foi somente sobre isso, não foi sobre os outros, se algum se sentiu lesado, minhas imensas desculpas, tá? Pois até um conhecido jornalista não entendeu, né, ele pegou a fala totalmente fora de contexto, e realmente eu estava falando daquilo lá, mas vida que segue, temos muita coisa para fazer nessa cidade, muita coisa para agradecer, e por mais que eu seja falastrona, eu sei muito bem do que eu sou, a minha história é limpa, o que eu falo aqui, eu falo no gabinete, falo na minha casa, falo no telefone, falo no WhatsApp, então eu convido qualquer vereador que tenha qualquer questão comigo a vir conversar, e agradeço muito a hombridade dos que estão fazendo isso, em especial para o presidente Boi, e a vice-presidente Tainara, que me procurou essa semana sobre uma questão, e a gente pôde ali acertar os pontos, essa é a casa do diálogo, não é a casa que a gente legisla em causa própria, é a casa em que a gente legisla conversa pelo povo, então vamos procurar conversar, gente, olho no olho, porque quem não deve não teme, e tenho certeza que a maioria aqui não deve, logo não tem por que temer a conversa, e se furtar do debate. Gratidão, e em especial, só deixar, eu sei que estou estourando, mas no parque infantil, teve lá o assassinato do Gambazinho, eu não posso deixar de reiterar isso, nosso parque infantil está sem segurança, por favor, eu fiz uma indicação já, vamos cuidar da segurança do parque infantil, porque está cheio de indigentes, tudo bem, não tem problema de gente ficar lá, mas isso está acontecendo sem vistoria da guarda municipal, sem policiamento, isso é prejudicial para as pessoas, para os animais que habitam ali, precisamos de mais segurança no parque infantil. Gratidão, pessoal, é isso aí, bora para o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.